O Manigold está irritando, mas o Kambus irrita muito mais e o Xion também. Posso tentar um Albapka aqui, né? Deixa eu ver, ele pode vim de gelo? Não, de gelo não vai vim. O que é o Albanyuk? Eu acho que é o Albapka, eu não lembro o que é que ele baniu. Vamos para o nosso Albapka. E aí, Eder, seja bem-vindo, Eder. Então, aqui eu vou tomar... Tem o potencial de tomar muito dano? Tem o potencial de tomar muito dano. Tô com vários atacantes em múltiplos alvos. E o Tetanato e o Serafina. Vamos ver se o... Se o Malfredite vai conseguir tancar, né? Mas se eliminar o Serafina seria perfeito. Nossa, só a Provoca. Nossa, parabéns. Já vou tomar meu primeiro ataque em área. Nada. É para ver isso, a gente tem que ver na semana de atualização. Aí ele está previsto para chegar ali daqui duas semanas. O Tarnatão. O Malfredite do cara joga primeiro que no Malfredite. O Malfredite do cara joga primeiro que no Malfredite. Não, mas o Hone Hone. Não, mas eu vejo até o Malfredite do cara. Um, eu vejo que eu tenho aqui. Hum, eu vejo que eu tô com seus caras. O Malfredite do cara, ele está previsto para que eu tenha viz. E aí,egei o Kueira, o Malfredite do cara? Não, eu vejo que eu tenho que deixar de credito para tornar um inimigo. Não, eu vejo que o Malfredite do cara e o Malfredite do cara. O Malfredite do cara é um inimigo. Você já não me dizia que o Malfredite do cara que no Malfredite do cara era Ó, já foi eliminado, né, cara? Ah, que delícia. Ah, que delícia, cara. Que delícia. Gastou no revive? Gastou no revive. Vamos ver quanto de reflexão que tá aqui a galera. 100%. É, assim, 100%. Bateu no inimigo, devolveu, foi tudo. É o que eu posso dizer pra vocês. É Mist e... E Odisseus é vida. Ah, pô, o cara se rendeu. Pai demais, o Mateso. Pau, Will. Mas a maioria dos personagens tem mecânicas únicas aqui do game. Só que nem todos são top, né, igual o Kai. Quer dizer, vai trazer o gold pra gente, mas a mecânica dele tá muito ruim. Mas é uma ideia de personagem legal. Só foi mal executada, né, esperava mais, esperava mais. Deixa eu pensar aqui. Vamos na Saori. Ele não tem energia, né? Dá pra gente tentar aqui em você. Aqui tá faltando ainda muita reflexão de dano. É uma coisa, uma escolha muito inteligente na Persephone, pelo fato que... Ela vai ficar sempre... Ela já garante uma semente nela, né. Mas enfim. Não, olha... Só fui pra atacar o apoio do inimigo, né. Esqueci de esconder meu Odisseus. Mas ele vai falecer pelo Reflect. É assim, simples assim, né. Simples assim. É o mito. Refletir 100% de dano. Refletir 100% de dano. Esse aqui chegou 82, 65. Aqui não tá com o escudo, né. Falta um escudinho aí. Então aqui... Eu vou ativar a cura no... A minha aqui, ó. Pronto, ativei a cura. 100% de reflexão de dano. Aí, ó. Build 100% de reflexão de dano, galera. É assim que se faz. Vamos perder o 100% agora? Vamos perder? Não, a gente vai reviver, ó. Só o Afrodite que acha que não vai trá-la. 65%. Vamos aqui, você. Pra tomar mais dano e aplicar no Afrodite. Afrodite 100% de reflexão de dano. Olha que maravilha. E é assim que se faz. Mistralizeu junto com o Partida, cara. E olha que a minha Partida tá level 3 ainda. Vamos colocar aqui. O problema é que eu acho que eu vou perder essa aqui. Que mais vida serve. Eu consegui tancar. Faleceu ali. Não sei porquê. Acho que sangramento. Puxou o ataque. Então ótimo. Vamos, deixa eu ver. Eu vou ativar aqui a cura. Porque ele vai dar um regaço aqui com o cano dele, né? O cano, ele é muito bom contra o build de reflexão de dano. Agora vamos aqui tentar eliminar esse xion aqui e parar com isso. Galpa Blanco é aquele... Essa Oura Invisível, Todo Mundo Invisível. Só Perséfono quebrou minhas ferras. Até o nosso cano jogar de novo. Gente, eliminou a moça. Mas também teve bastante reflexão de dano. Vamos colocar um ricochete aqui, sei lá, né? Quem que ele vai querer focar? Se vai ser um dos seus mesmo e não gastar a vida dele. Beleza, foi aqui, então vai aparecer pelo ricochete. Pelo menos foi uma vida. E agora acho que a gente vai vencer, hein? Foi. Foi, o importante é isso aí, ó. Minha show de seus é fussa. Ai, tá com o skin sega maligno, hein? O skin top. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.